E Sandra Nogueira Vamos cantar uma música bem legal pra vocês Do Vando Fogo e Paixão Vamos lá Espero que fique legal Você é esse É raio, esmeralho e lua Manhã de sol Você é ele E nunca me andava Quando tão louca Me fecha na boca Me ama no chão Você é ele É raio, esmeralho e lua Manhã de sol Meu iaia, meu meu iô iô Você é ele E nunca me andava Quando tão louca Me fecha na boca Me ama no chão Me suja de caminho Me foi na boca o mel Mora de amor Me chama de céu E quando sai de mim Leva meu coração Você é fogo Você é fogo Eu me envia o parição Você é raios, meu ar e o ar Manhã e o sol Você é assim E nunca me amou Quanto tão louca Viveria na boca Viveria na manchã Viveria na boca E nunca me amou Segura E suja de caminho E ponha na rua o mel Louva de amor E chama de céu E confusante Leva meu coração Não é o bom É a compaixão Você é luz É a espelha ali no ar Manhã de sol Você é sim E nunca meu não Quando tão louca Me deixa na boca Me ama na chão Quando tão louca Me deixa na boca Me ama no chão Quando tão louca Me deixa na boca Me ama no chão Espero que vocês tenham gostado Espero que tenham gostado Valeu!